Olá querido cliente! Tutorial de montagem deste belo patinete I9 Proda Elétrica Móbile, mas que também servirá para o frigo ou para o Foston. O equipamento vem com o guidom desmontado e com a coluna dobrada. Após retirar da embalagem, coloque a coluna na posição vertical e feche a presilha. Conecte o chicote e encaixe o guidom na coluna. Na caixa virá um pacote com duas chaves, quatro parafusos do guidom, carregador da bateria e um manual com algumas instruções e dicas. Na lateral da coluna encaixe os parafusos, dois em cada lado e realize o aperto, sem exagero. Este equipamento tem sua montagem bem simples mesmo devido a sua praticidade. Após ter fixado o guidom, faça um teste com o plug do carregador na tomada do patinete, localizada ao lado do pezinho, para certificar que está tudo correto. Agora é a hora de desfrutar de seu investimento. Agradeço por estar comigo até aqui. Fique com Deus, um beijo no coração e até a próxima. Elétrica Moble, economia e transporte sustentável. O que é a gente que está 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 a gente Obrigado.